Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Desejamos a vocês um bom espetáculo Senhoras e senhores, boa noite Sejam todos bem-vindos ao décimo quinto dançante O Dancerte é um evento que tem por objetivo mostrar os trabalhos artísticos desenvolvidos nas aulas de dança da professora Carolina Barbosa Com os alunos do Colégio Santíssimo Sacramento, integrando a arte, família e escola E este ano, o tema será Ritmos do Brasil O Brasil é conhecido mundialmente pela diversidade cultural existente Cada região possui uma cultura típica e dentro delas, os costumes que fazem a nação de brasileiros ser a mais diversificada do mundo Comidas, danças, músicas, trajes e ritmos inúmeros que representam a tradição de um povo e sua cultura Fazendo o Brasil um país rico e diversificado A dança no Brasil originou-se dos mais variados lugares Recebendo muitas influências de outros países Com as danças, há uma mistura de ritmo e som Que fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e modos diferentes para dançar Nosso primeiro ato conta a história da dança no Brasil A história conta que a primeira dança espetáculo, cujo objetivo era entretenimento para redes e rainhas Foi o balé clássico Em seguida, um dos ritmos mais tocados dos salões violenses da época dos reinados Foi a valsa No Brasil, a chegada da corte portuguesa em 1808 A valsa passou a fazer parte de cerimônias de aniversários, casamentos e formaduras Já a capoeira chegou no Brasil através dos escravos africanos Como forma de proteção contra a violência dos colonizadores brasileiros Os senhores de engenho Proibiam os escravos de participar de qualquer tipo de luta Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas Adaptando a um tipo de luta Surgia assim a capoeira Uma arte marcial disfarçada de dança No palco, as turmas do segundo e terceiro ano, com balé Infantil 1 e 2A, com valsa E o cordão de ouro da professora Natália, com a capoeira E o cordão de ouro da professora Natália, com a capoeira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?